Na feira, o terceiro dia do Congresso do MPLA foi marcado pela recondução de José Eduardo Santos para o cargo do Presidente do Partido e a eleição de um novo Comitê Central, agora composto por 311 membros. Pela primeira vez na história do MPLA, os membros da sua direção foram eleitos por um voto secreto. São 311 membros que passam a pertencer ao Comitê Central do Partido no Poder em Angola, contra os anteriores 281. Momentos antes do voto, os delegados foram informados sobre as modalidades de candidaturas aos órgãos centrais do Partido. Nós, Comissão Eleitoral, no âmbito das competências que nos são conferidas pelo relatório eleitoral, acusámos a recepção das candidaturas para o cargo do Presidente do MPLA e as candidaturas para os membros do Comitê Central. Devo proferir que, após a recepção destas candidaturas, a Comissão Eleitoral procedeu à sua análise, à sua verificação e à consequente validação, também de que é a principal competência da Comissão Eleitoral. Esta verificação e validação consistiu na observância de todas as disposições que estão contidas, quer no Regulamento Eleitoral, quer no Regulamento Eleitoral e nos estatutos do MPLA. Seguiu-se o momento do voto exercido pela primeira vez de forma secreta pelos militantes do MPLA que participam neste 6º Congresso. O primeiro a votar foi José Eduardo Santos, que concorreu à sua própria sucessão. Dos 311 membros do novo Comitê Central, 136 passam a pertencer pela primeira vez à estrutura de direção do MPLA. Ainda hoje estava prevista a aprovação da moção de estratégia do partido para os próximos anos. Ainda hoje está a aprovação da moção de estratégia do MPLA.